Mamãe, não quero ser obeso Já fiz de tudo pra perder peso Só falta me internar em um spa Eu não consigo emagrecer Muitos quilinhos pra perder Corintiano tem que me apoiar Papai, não quero comer salada Eu gosto é de carne assada O estômago parece de avestruz E como muito desde cedo De engordar eu tinha medo Mas prato cheio é o que me seduz De tanta fome a minha barriga dói A fulgote se me destrói Eu acho que engordei Sou verde, bobo, morango, com chantilly A sobremesa vou pedir tchau E um abraço pra vocês Vocês ficam zoando, depois eu dou uma volta por cima Fica todo mundo com cara de bolacha Hum, bolacha Anima Tune No site E anima galera